Hoje você vai chorar também, eu sou muito charão. Massagemzinha. Oi? Ah, mais ou menos. Ah! Ah! Minha, nossa! Sabe que ele clara o meu pescoço? Ah! Qual que doeu mais, o peito ou aqui? Ah! Ah! Comenta aí se você quiser ver o Shaolin congeladinho. Ok. Não é que essa mãozinha leve, né mano? Aí o cara se engana. E também o problema, mano, é tipo, ela não ter a mão leve. O problema é meu corpo tá tão dolorido. Ah! Você tá com desculpia. Mas é isso que é o bom. Você vai fazer, tem a parte de sofrimento é igual o treino. Tem a parte de sofrimento, mas é importante, entendeu? Vai fazer uma liberação, vai colocar no lugar que eu tô sentindo que você tá meio torto. Você vai melhorar os seus treinos, melhorar os movimentos. Você vai chorar um pouquinho. Não mais. Aí daí... Não, mano, tipo, o cara chorar, mano, é coisa de atleta, pô. É. Faz parte, né? É, faz parte, mano. Já veio preparado? Mano, eu vim pensando na noite toda, pô. Um monte eu tava pensando, pô, mano, será como é que é, mano? Será que eu vou me arrebentar, mano? E depois eu tenho uma sugestão. Quando eu tenho uma sugestão, que a gente pode fazer banheirinha de gelo, não hoje. Nossa senhora. No outro. É, o Shaolin, uma hora da manhã, tava ele lá assim, no YouTube, liberação miofacial. Pesquisando. Já pra saber como que era. Pesquisando. Colocou uma cuequinha não furada, né? Por favor. Não furada, né? Não furada, né? Filipe é parada, né? Filipe é parada, né? Figuinha, qual parte do corpo você acha que ele vai mais chorar de dor? Cara, conhecendo e pela minha experiência, eu acho que ele vai sofrer muito na perna. Panturrilha, foda. Na perna. Panturrilha. Panturrilha. Ele falou que já tá com a panturrilha dolorida. Já tá. É o corpo todo. Trapézio, ombro. Você é resistente a dor ou não? Hã? Você é um cara que resiste a dor ou você sente dor muito fácil? Ah mano, depende da dor, né? Já passei tanto, tanto sacrifício na vida, tantas dores. Mas, mano, em questão disso, eu acredito que eu sou, mano. É isso que a gente vai ver hoje, mano. É isso. Shaolin sofreu na liberação. Pegar todas as expressões faciais dele pra gente fazer um monte de figurinha depois. Moça aí, páginas de memes, hein? Por favor. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo dos memes. O importante, cara, é ficar reconhecido. Ficar famoso, ficar estourado. Ah, eita. Então, ajude o moço a ficar conhecido, que dê os links dele, vende tudo. Se ficar famoso e esquecer de nós, tá fudido. Eu vou buscar o celular no Acre. Pô, não tem isso não. O negócio de esquecer. Eu sou humilde, eu vou continuar humilde, cara. O mínimo que você tem que estar hoje é com uma cuequinha não furada. Não, tá razoável. E não chorar na primeira apertada. O restante já era. E a dieta, senhorinha, como é que tá? De boa? Ah, a dieta tá de boa. Agora eu não tô empurrando mais a comida. Tô conseguindo comer de boa. Tô sentindo muita fome cada vez mais. Tá na hora de aumentar, então. Isso é bom, né? Tá na hora de aumentar. O metabolismo acelerou. Geralmente é assim. O cara começa a comer e fica muito difícil. O metabolismo acelera e começa a dar fome. E aí? De tanto você mentir mais, eu coloquei hoje um dublê no meu lugar. Colocou alguém pra suprir pra você. Tá preparado? Preparado. Preparadíssimo. Trabalhou sua cabeça. Ele chegou hoje falando que nem do meu direito. Não, pode judiar um pouquinho dele. Você sabe, mano. Mas assim, a gente foi fazer um treino de ombro, ele tava meio amarrado, ele tava bem torto. Eu vejo ele, eu acompanho ele de longe assim, eu já dei uma... Por isso que eu avisei ele, né? O quão importante esse trabalho de liberação que a gente faz aqui no CT, né? Além de progredir, né? A performance dele, vai ajudar bastante a evitar lesões, né? E não adianta você só vir hoje, né? Você tem que dar frequência. É, exatamente. Tem que dar frequência. Com certeza. Mas tem que vir... Tipo hoje? Vou começar hoje? Hoje. E aí conforme você for... É, o ritmo do seu treino, a gente vai ou aumentando ou diminuindo. Depende conforme eu donar aí o dia de você. Vai ter que liberar toda semana agora. Calma aí. Calma aí, né? Calma aí, mano. O negócio de liberar toda semana. Renata. É isso. Palpite pra hoje. Onde o Shaolin vai sentir mais dor, você acha? Na minha concepção... Tanto aí? Todo lugar. Hoje, a primeira sessão é a que mais dói, né? A primeira sessão. Mas eu acredito assim... O vasto... O ombro também... Você falou que ele tá travado aí, ó. Pode ser que... A parte tendinosa dele aí. Mas em questão de qual lugar, eu acho que vai ser mais peito. Tá dolorido, mano? Eu acho que vai ser mais vasto. Tá dolorido? Porque o peito tá dolorido, mano. Não consigo nem mexer. Vamos fazer sim, vamos tirar a prova. Você já viu as ferramentas que ela tem lá em cima? Ainda não. Ah, então vai ser um negócio desse tamanho. Tem umas ferramentas lá diferenciadas. Chave de fenda, é. É legal, né? Olha essa ferramenta ali, já. Só ferramenta, mano. Aí, aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui na nossa sala. Tudo te esperando aqui, ó. Eu tô assim braguando. O que você achou dessas ferramentas aí? Ah, mano. Que nem o Donário falou, lá tem a ferramenta. Mano, na minha cabeça já girava que era o tipo de ferramenta. Tipo, mano. Aquela que solta o parafuso. Tipo assim. Mas como é que se chama exatamente isso? Aqui é a espátula que se chama, é a espátula de liberação miofacial, né? São ferramentas que conformam a nossa estrutura corporal. Pode ver que tem as curvaturas. E aí é específica pra cada musculatura. Essas aqui são os martelos do Seitai, né? É uma quiropraxia japonesa que em vez de a gente usar o estralo, que a gente também usa. A gente consegue ajustar o seu físico com essas marretinhas. Temos a dentosa que todo mundo já conhece, né? Já usou? Não, não sei não. É a primeira vez. Você vai fazer a sua primeira vez aqui hoje? Caramba, olha que honra, hein, Renata. Que honra. Vai ser um prazer poder fazer você sofrer. E, lógico, é isso pra... Vamos lá? Mas tudo tem a sua primeira vez, né? Tudo tem a sua primeira vez, exatamente. Eu preciso que você me fale onde você tem mais dificuldade, onde você se sente mais preso. Dá pra ver que você... Fica parado reto. É, tira tudo. Inclusive o tênis. Tira o tênis. Não tem que estudar não, tá? É? Isso. Fica reto, fica reto. Dá pra ver que você tá bem desalinhado. Vira de costa. Provavelmente deve ter alguma escoliose aí. Retinho, olha pra parede. Tira a mão do bolso. Aqui, ó. Você vê o desnível dele. Tá vendo? E aí a gente tem que ver se é a estrutura da coluna, se é o quadril, aonde que tá... Tá o desnível aí. Você vai treinar o que hoje? Vou treinar a perna. Perna? Mano, que essa meia aqui, Shaolin, velho. Que que é isso aqui, mano? Furar da meia? Tá furado aí. Tá furado. Deixa aí, mano. Tá criando, tá criando. Tira a mão aqui, ó. Tá tenso ele? Relaxa, mano. Nossa, tá. Tá muito. Primeiro eu vou apalvar, tá? Pra ver onde você tem nódulo. Conforme... Como ele nunca fez, né? A liberação meu facial, ele deve tá com vários pontos gatilos. E agora que ele já entrou numa alta performance, né? Ele já veio pra cá pro esporte, já treinando com pessoas de alto nível. Então assim, ele deu um salto e pra ele, então assim, a musculatura dele foi bastante agredida. Então a gente tem que fazer esse processo de relaxamento, tratar todos os tecidos, porque deve estar com bastante ponto gatilho inflamado aqui. Solta, relaxa. Nossa, o homem tá nervoso. Mano do céu. Relaxa, Charlie. Ó, solta o seu dente um do outro, tá? A mandíbula não fica mordendo. Quanto mais você morde, você vai sobrecarregar sua ATM aqui. E eu preciso dela bem relaxada. Eu prefiro solta pela garganta. Solta pela garganta. Ó, ó, olha pra mim, ó. É isso que você vai fazer. Faz aí, então. Faz o barulho. Isso. Você respira. Solta. Solta. Solta o ar. Sentiu daí o crack? Solta, solta. Ó, você sempre relaxa a cabeça, tá? Ó, coloca a cabeça aqui. Relaxa isso aqui. O menino é tenso, hein? E não puxa de uma vez, ó. Ó, olha a cadência. Ó, a cadência. Isso. É tranquilo, relaxa. Tá doendo? Não. Então tá bom. Sempre a primeira sessão de liberação miofascial tem que ser mais superficial. Pra gente não agredir tanto as fibras. É que nem um treino. Você não vai chegar na academia e já meter carga, meter peso. Não pode. Tá? A gente vai machucar. Então a gente tem que ir trabalhando aos poucos. Desce mais, desce mais. Desce mais, desce mais. Tá suando, ué. O pintural dele é bonito. Agora aqui dói, ó. Tá inflamado, né? Ó, ó. Tá bem inflamado. Você treinou quando? Eu treinei, eu não tinha um antepeito. É, tá bem inflamado. Mas ó, pode ver que aqui, o lado esquerdo dele é maior do que o direito. A porção, ó. E a gente consegue ir ajustando. Eu percebi já. Já percebeu? Então, e a gente consegue ir ajustando, trabalhando a fáscia. A fáscia, ela é um tecido conjuntivo, né? Ela recobre o corpo inteiro. A gente consegue ir moldando ela, tá? É, então a gente vai trabalhando, tipo uma massinha, a gente vai modelando. Conforme, às vezes, o atleta, ele não consegue evoluir tanto aquela musculatura, né, na hipertrofia, porque a fáscia tá prendendo. Imagina, aqui tá o músculo, aqui tá a fáscia. Você trabalha o músculo, ele quer crescer, e a fáscia tá presa. Quando a gente libera a fáscia, a gente tem mais espaço pro músculo crescer, tá? Uhum. Então, por isso que é tão importante a liberação miofacial. Quanto treino de peito você tem na semana 1? É. É. Tá fibrando, ó. Dói? Caramba, dói. De 0 a 10? 9. Ai. É muito, hein? Dói? Não. Se não, né? Ainda bem que não, né? Já já vai ter uma arzinha ali. Faz quanto tempo você treina? Quanto tempo? É. Que eu... Em academia? Isso. Você treina? Porque eu não é acostumado a treinar na academia, né? Ó, ó. Lembra que eu te falei, ó. Isso. Boa. Isso aqui os atletas tem que fazer de uma a duas vezes na semana, dependendo de qual for. Isso daqui dói, tá? A densidade do seu treino. Minha nossa. Vamos, sobe lá, ó. Estica lá. Estica, estica, estica. Isso. Solta, relaxa. Isso. Isso. Relaxa. Boa. Pronto. Doeu? Matou. Passou. Doeu? Tava doendo mais um ano. Deixa eu ver aqui como que tá aqui. Você tem alguma lesão? Tendinite? Não. Dores? Fora do treino? Tipo, dor no dia a dia? Não. Dores eu não. Carne jovem? Fecha a mão. Fecha a mão. Fecha a mão. Fecha a mão. Dói? Dói bastante. Chegar em casa, dragão, só dá tempo de ditar, mano. O cara vai ficar cansado da liberação. Ó, sobe aqui, ó. Sobe o braço. Sobe, 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 sobe. Vira o rosto pra lá. Isso. Sobe o braço. Sobe, sobe, sobe. Rente a maca, ó. Você vai fazer só isso aqui, ó. Fechou. Vamos. Sobe, sobe. Isso. Mais uma. Mais uma, vamos. Sobe, sobe. Parece que eu tô treinando, mano. Ai, meu Deus. Mas, querendo ou não, isso aqui, ó. Pega daqui pra você ver, ó. Dá um pump já, né? Como já deu um pump. Tá bem igualado, ó. E esse aqui tava bem menor do que esse. Já deu a... A feitoral do Arndes. Já era. Ó, o pós-liberação é como se fosse um pós lá na academia. A gente tá rompendo fibras. Vai ter um processo inflamatório, tá? É a mesma coisa. Tem gente que fala assim, ah, fiz a liberação, fiquei um pouquinho dolorido. É normal. Quando você treina, você não fica dolorido? A gente tá rompendo fibras. E aí eu tô dando mais ênfase na parte superior, porque você vai treinar inferior. Então a gente não pode focar tanto no inferior, senão você não vai ter o pico de contração lá na sala de musculação. E aí é super importante a gente ressaltar se é importante antes ou depois o treino. A galera pergunta muito isso. Antes ou depois? Depende de como você for treinar. Se você for treinar tranquilo, de boa, não tem problema. A gente liberar, você esperar um pouquinho e treinar. Agora, se você for treinar pesado, o que que acontece? Quando a gente solta as fibras elásticas, então a gente deixa o elástico. E aí, quando você vai treinar, você vai ter mais alongamento, mais mobilidade, você vai até o pico e você vai forçar mais. E aí acontece o rompimento de fibras, tá? Que muitas pessoas se machucam. Dói? Ah, mais ou menos. Ah, mais ou menos. Olha o ombro. Pega a fibra desse ombro aqui. Olha. Ombro tá fibrado. Tá fibrado. Tá fibrado. Gosto pra doer da porra, mano. O treino dói também, dói? Dói no outro dia. No outro dia. Então, aqui é na hora. No outro dia, você vai ficar bem mais solto, bem mais leve. Você vai conseguir dormir melhor, treinar melhor. Seu rendimento, você vai ver que ele vai dar um salto, assim, ó. O pessoal vê esse vídeo lá do Acre, mano, vai pensar que eu tô me matando. Esse lado é bem mais solto que o outro. Talvez por isso que ele tem mais desenvolvimento. Exatamente. Mas aí, você lembra que no começo do vídeo, um lado é mais alto que o outro. Então, tem toda essa disfunção. Que, às vezes, tá lá atrás, tá respondendo na frente. Ou, às vezes, devido ao peitoral encurtado, né, a gente responde lá atrás. Vem, solta, relaxa. Vem, solta, relaxa. Você tem que relaxar. Sobe lá o braço. Sobe lá o braço. Vem, sobe, sobe, sobe. Olha, acho que o outro foi. Então, vamos ver aqui como que tá. Começou já. Só um pouquinho. Relaxa. Isso. Respira, lembra? Dói? Dói mesmo. E é esse Pitbull enraivado. Tá enraivado Pitbull. Deu uma rosnada aqui que eu fiquei com medo agora. Então, ó, eu quero você aqui toda semana, viu? Fazer a manutenção, prevenção. Dói? Dói. Dobra mais aqui a perna pro lado. Qual que doeu mais, o peito ou aqui? Aqui. Aqui aonde? A perna. A perna. Relaxa. Só mais uma. Só mais uma. Aí. Vou terminar aqui um pouquinho agora pra gente terminar. Pera aí. Tá brincadeira? Minha rosa. O Braguinhas faz. O Braguinhas já sabe quanto dói. Eu sei, pô. Mas é bonzão. É bom, viu? O Braguinhas faz isso? Faz. E você grita, mano, também? Doeu? Vai após amanhã. Descansa aí, descansa aí. Deixa eu pegar o tundão aqui. Um pouquinho. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Retinho, tá? Vira de costa. Relaxa, olha pra frente O Rafa, a gente vai ajustar agora, tá? Vai ajustar, ajustar o quadril cervical Pra gente conseguir alinhar essa simetria que ele tem Como a gente já liberou a parte tecidual, agora é a parte óssea Relaxa, só corta Respira, solta Relaxa, solta Respira Deita de lado ou de frente pra mim? De lado? Uhum Desce um pouco mais da barra Isso, vem mais pra frente Flexiona essa, só essa Isso, segura aqui Já do meu olho pra baixo Isso, respira Solta Solta, relaxa o corpo E aí? Do outro lado Estou dois com o ritado Já fiz o carro pra baixo Colou tudo? Vamos embora, agora a melhor parte Relaxa o pescoço Relaxa Relaxa, deixa que eu faça o movimento Solta 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 E aí? É bom né? Minha loja, precisava que eu acolhava o pescoço Eu ia falar alguma coisa Tá doendo aqui? Dói E o que? Também Qual que dói mais? O doifo Para de tensionar, abre a boca Achei que ia chegar aqui, você tá gemendo ou tá de boa? Mano, tu perdeu o espetáculo Tu perdeu o espetáculo Tu perdeu o espetáculo Como é que foi? Como previsto, ele chorou mais a perna Chorou mais a perna? É, eu falei, eu falei assim, qual que ia doer mais? Ele falou que esse é o peito, né? Eu falei que ia ser o que? Olha que coquinha bonitinha Então tá bom Só a meia, diz pra gente tá rasgada Tá furada mesmo Tá furada mesmo Sua cana mesmo É uma meia de cada Quadrão 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 Normal né? Normal Bom, ó Donari, aqui a gente viu, detectou aqui uma escoliose nele Tá? Escapulalada também Ele tem bastante dificuldade de ter consciência corporal, tipo assim E como a gente vai soltar os tecidos, vai ser mais fácil, agora ele tem mais expansão Vou passar pra ele mobilidade também escapular, eu tava ensinando agora pra ele no exercício Ele não sabe mexer a escápula Mas só do primeiro exercício que eu passei aqui pra ele, ele já conseguiu já ativar a escápula dele Que vai ajudar bastante Um lado dele é maior que o outro, devido a escoliose Mas aí a gente trabalhou quiropaxia, a gente trabalhou liberação no facial E vou trabalhar também com ele unilateral, a questão da escápula dele Tá? Essa mobilidade ele faz todo dia? Todo dia, eu vou passar pra ele todo dia, vou passar um protocolo pra ele que ele vai fazer E eu quero que ele faça todos os dias A mobilidade ele faz antes do treino? Horário diferente do treino? Como que se chama? Ó, a mobilidade é legal fazer antes do treino Mobilidade, tá? O alongamento, depende do alongamento, acho que não é válido fazer Para o pessoal saber a diferença de mobilidade e alongamento É, então A mobilidade a gente trabalha, né? Os eixos, né? A articulação O alongamento a gente trabalha os tecidos, né? Do músculo E aí a galera, se a galera alonga muito antes do treino Às vezes não consegue ativar o pico de contração da musculatura Né? Os tecidos eles são elásticos Então se você alongar muito, chegar lá no treino, você vai alongar muito mais E aí eles pediam o alongamento A mobilidade não A mobilidade que você vai ter Vai conseguir trabalhar melhor Que é só os eixos, né? Que é a articulação E nele, no caso dele, ele precisa de trabalhar mais mobilidade, né? A articulação dele que tá bem travada Melhorar a amplitude dos movimentos A amplitude, exatamente E aí ele consegue ativar melhor aí o pico de contração Em questão de expandir, né? É, tudo Até a sua parte escolhosa, o quadril, tudo Ele tava meio penso, agora ele tá até mais retinho, né? Eu consegui ajustar um pouco aqui Mas precisa trabalhar bastante a... O carro quando tá desbalanceado Tava meio tortinho, né? O pneu dos movimentos pra direita E aí devido a essa disfunção também O peitoral dele é encurtado, né? O peitoral direito dele é mais do que o esquerdo E aí eu dei também esse ênfase na lateral peitoral Que deu até um pump Mas tava muito diferente, muito diferente Agora, viu? Viu, agora ele tem que fazer um trabalho pra ficar mais largo atrás Não Que conversa é essa? Não é, Renata? É Que é isso, cara? Que conversa é essa, né? Sabe o que eu tô reparando só? O cabelinho dele como tá gato, cara Tá meio influencer, né? Tá garanzando Não, meu cabelo tava pra trás e eu falei Eu vou colocar pro lado, mano Que eu vou cortar hoje Que eu vou cortar hoje Tá meio Justin Bieber Meio Justin Bieber apriano Vem encontrar Renata Deu um trato no cabelo Não Eu vou dar pra minha cabeça que nem é fã Eu quero ver o tamanho da jaca Mas eu falo aqui, ó Ele tá de parabéns, viu? Pela primeira sessão, ele aguentou É isso Falou que tava doendo 9 De 0 a 10 e ele falou 9 Não tava dando, né? Um gritinho Vira bem Acriando raiz Eu tava ali, ó Mas, mano Tava muito tempo de dar um grito, mano Mas eu acho que ele tava com vergonha Normalmente os atletas vêm aqui Na primeira sessão Todo mundo engole o choro Na segunda Se entregam É, se entregam A gente tem que filmar a partir da segunda, cara Ou Deixa a câmera Deixar Tava ansioso Deixar a câmera escondida aqui Ele vai deixar uma lá, direto na cara dele Hoje a gente não vai gravar Vai lá Pode ficar de boa Hoje é real Aí quando ela começou rapidinho Eu fiquei vermelho, não foi? Foi O que você achou? Fala aí Ah, mano, é da hora Eu pensava que era, na minha visão Era outro tipo de coisa Que não do nada tá falando Ah, tem umas ferramentas Já foi entrando na minha mente, pô Meu Deus Mas é, é botar pressão É psicológico Aqui, né O atleta não é só corpo É corpo e mente Então você tem que trabalhar também o seu psicológico Por isso que a galera bota essa pressão É porque Sentiu a pressão? No outro vídeo também sentiu Acho que a gente tinha mais intensivo Quando eu cheguei aqui dentro Mano, eu fiquei nervoso Tá com psicológico muito abato No outro você chegou lá em choque Agora você chegou aqui em choque Precisa ter mais controle A primeira vez que eu vou fazer Sabe o que a gente vai fazer o próximo? Banheira de gelo É bom Vai ser bom pro mindset dele Banheira de gelo Banheira de gelo Ela é um O gelo, né Ele é um anti-inflamatório Um anti-inflamatório natural Um dos melhores anti-inflamatórios naturais Que tem aí Né? Pra recuperação Então Você que tá aí Com alta intensidade nos treinos Pegando pesado É bom É super indicado A liberação ajuda O gelo A imersão no gelo Ajuda muito Então é super indicado fazer aí É isso Se a galera quer ver o xaolin Na banheira de gelo O que tem que fazer? Comenta aí Se quiser ver o xaolin Congeladinho Zero graus Na banheira Zero graus Já vai virar um filme, mano Xaolin Era do gelo Boa Boa É o próximo título Tchau Tchau